Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa lá o sininho para receber notificações Deixe seu like, deixe seus comentários abaixo aí E aguarde aí, fique com a gente Toca a vinheta Aí galera, eu estou fazendo um serviço aqui, uma manutenção em uma carretinha E quebrou o eixo dela Um estrago aí Já tinha sido feito um remendo aí Fizeram um remendo por dentro do tubo É um tubo fino, dois milímetros e meio de parede E foi substituído por esse tubo aqui Esse aqui tem seis milímetros de parede E ele é galvanizado Por ser uma carretinha que vai trabalhar No litoral, né? Então a maresia aqui acaba com tudo Aqui tem que ser galvanizado para aguentar um tempo Galvanizado ou alumínio Geralmente aqui, para quem não sabe, no litoral os portões Esquadrilhos, janela São tudo de alumínio ou Ou inox Tem janelas que são de madeira Mas a maioria dos portões e grades são alumínio ou inox Para aguentar, senão não aguenta a maresia E aqui eu Eu cortei fora as pontas, né? Foi substituído Já foi colocado no outro tubo Já foi feita a solda As porcas novas O apoio no feixo de mola Aqui é o suporte onde vai fixado o amortecedor Esse aqui é o apoio da mola Aspiral Tudo soldado Eu não mostrei porque é um serviço de solda Um serviço chato para Estar filmando e mostrando Não tem muito segredo Mas agora eu vou mostrar para vocês o serviço De usinagem Vou usinar agora as buchinhas de tecnil Que vai nos fechos de mola Beleza, galera? Vamos lá Beleza, galera 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 Beleza, 뭔가 Beleza, galera Beleza, galera Vamos lá. 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 Vamos lá.